Ae, quem começa a puzuê, a JS responde certo, 30 segundos Ae, daquele amigo e família, daquele jeito é o bebê Batalha dos estudantes, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Batalha dos estudantes, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Oh! 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 A vida sem trabe é pá, só que uma fita que eu vim explicar O ataque é a dificuldade de se iniciar, e a força de vontade de você completar Todas as suas ideias que tão dentro da sua mente, você torna isso em algo inteligente Vou inteligível para quem te escuta, mas pra quem tá na frente vai servir de luta O ataque é verbal, nossa mente é letal, então hoje eu vim fazer algo que é surreal É tipo uma explosão, pra você é ilusão, hoje eu vim acabar com você em qualquer dimensão Em qualquer dimensão, volta pra casa ou hip hop, eu vou fazer não me animar essa aqui na sua sorte Tem dias de laputa que troca tiro com a morte, só que você tá no infarto paralelo né Rick Morty Ou você volta pra sua casa e volta aqui na cena, independente eu sigo de improviso O ataque é a melhor precisão pra você concretizar sua mente, eu acho que preciso fazer isso Pois todos os dias eu faço minha rima amigo, independente de todo problema Conjugaram a morte pra dar conselho a vida, e a morte tão apelidando de caçom da ferma E o governo não vê nada, sabe porque amigo, eu faço a rima que é promissora Sangue de professora, cê não entendeu nada que a droga importada tá no navio de uma embargadora? Aê familia, cês ouviram as rimas certo? Por ordem de rima, quem gostou das rimas do Fuso E faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra JS É isso, calmo e consciente pra um só, bota só no que você achou que mereceu ganhar o primeiro round Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Fuso E Diferentemente, muito barulho quem gostou das rimas do AJS Ooooooooooooooo Já parece 1 a 0 e tudo que vai... VOLTA! Só vamos evitar as conversas aí que atrapalha a roda, acerte família Certo família E aí família, a mãe de lá, irmão, só a família Vamos evitar as conversas aí que atrapalha a roda e vão Cê tá com a família, tchau Oou, 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 oou Aqui é assim, assim, ó, 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 ó HIP, HOP, não tem como evitar Cê vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar HOP, não tem como evitar Cê vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Oou, 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 oou Conjunto dos lobos daqueles carros que eles falam que tá bem bacana Eles estão no meio da semana, independente, numa bacana Cê não entendeu? O estralar de dedos da era de um Thanos que virou um talho Oxantana Independente dessa rima, posso errar O flow e a métrica, rima rétrica Então garática, coloco na prática Porque eu vou quebrar no sistema e não sou da força tática Tático é colocar rima em questão de QI Independente no free, eu não tô pra desistir Eu não tô pra desinibir, muito menos te fazer insistir E o sonho ainda vai começar por aqui O corpo na estrada, pelo carro do cícero Mas eu faço rap, rua de barro, paralelo, epífero Cê não entende? Tô em todo lugar Onde o rap estiver, suzu ele estará Então na verdade, é assim que eu me revolto Rap lua santana, sem assim eu já volto Ei, eu tô aqui toda semana Porque você sabe que é isso que é bacana Independente, isso daqui é união E é sem conjunto, claro, o povo é a conjunção E eu tô unindo, tudo que é de coração O rap e a batida, é a revolução Claro que eu sei que é professora sem treta Eu sou universitário, toda noite faço letras Terceiro! 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 Terceiro round nessa porra para o índico Terceiro! 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 Ter Cê é em C, dar o pampo no meio do campo, tá ligado camarada que a rima tá nessa treta Você falou que era universitário, que tava escrevendo planeta na sua caneta Só que eu vou te explicar, cê tá ligado amigo, rima que se equilibra Quem escreve letra tá fingindo da treta e seu escrevuleta tava dando uma libra Desse jeito memo, grava visão Pega a visão que é que você tá preso Afinal eu vim de sua esperança, é que aqui você nunca se livra Se é o peso da libra, perdeu sua balança Ei, a fila de grama, porque você nem conta em qualquer canto Então aqui, é só o espanto, que no canto que eu faço meus prantos Ele fala que perdeu a balança, igual o peixe a peixe, tá ligado amigo? Vou fazendo minha rima, agora tem o pescador que tá no equilíbrio Só que eu vou te explicar, juiz tá matando o menor, mó imprudência Como que você pesa a balança, se o menor pra balança tá perdendo o balanço de prudência? Pra jurisprudência, isso não é culpa minha, o meu camarada É que eu faço rima todo dia, porque o peso é de 16 toneladas Ei, tipo samba né amigo, isso daqui não é rancor Então aqui é sem cometer vacilo, o rap de um quilo não é só de amor O rap de um quilo não é só de amor, Rashid, a balala pra nós Cê não entendeu, que a Alcione lá no samba, abre o trap e o samba pra nós Cê não entendeu, que eu tô no papel, a revoar Nega e quem famou, porque ainda sou negão de tirar o seu pé Eu acho importante já de um antes lapidado, é nisso que você repara É claro que abriu alas do samba, Donny Vanilara é uma joia rara Então aqui é referência a brava e rancor É que hoje você vai ver que pode ser beat instrumental ou até tambor Isso é hip-hop demais É isso, isso é hip-hop pra caralho Vamos votar, vamos votar E aí, barulhos alto pra um só, certo família? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do AJS Diferentemente, barulhos, barulhos pro Fuzuê Levanta uma mão só e segura Vai ser no visual, com a AJS Só uma mão, só uma mão Pode abaixar Levanta uma mão e segura pro Fuzuê Só uma mão e segura Claro e evidente aí na votação Fuzuê é próximo Você que sabe, irmão Demorou E aí, ó, o AJS quer que conta, certo família? No meu entendimento, eu não sou dono da razão Achei que deu Fuzuê no meu visual Mas vamos contar direito do MC Essa frase é que lixe pra caralho Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do AJS Só uma mão e segura Uma, duas, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze, quatorze Quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove Vinte, 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 uma, vinte, duas, vinte, três Vinte, quatro, vinte, cinco, vinte, seis Vinte e sete mãos pra AJS Certo, família? Barulho pra AJS Levanta uma mão só e segura pro Fuzuê Só uma mão Aê, quando eu contar pode abaixar, firmeza Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete Dezoito, dezenove, vinte, vinte, uma, vinte, duas, vinte, duas, vinte, quatro E aí, gente AJS Claro, BZJS